Terço da libertação, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus! 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 Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, 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 Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me Jesus salva-me Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Jesus tem piedade de mim Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro mostrai-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estivemos e estaremos sempre reunidos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Iluminai a vossa bradinha de Deus A vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Convertei-nos para que sejamos salvos Amém 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 Amém